Música Nós estamos aqui no Encontro do Rios Aqui no Puto Velho, aonde Teresina nasceu Isso aqui é muito importante para todos nós Estamos vendo aqui o Cabeça de Cuia Que é a lenda mais famosa e mais conhecida no mundo do Piauí E eu estou aqui continuando a minha conversa com a nossa Barradinha A nossa Lena Hill Porque tem muito a ver com você, né? Tem muito a ver com a sua historinha de cantora, de atriz que você foi também De jornalista, de vanguarda de tudo que você fez Aqui tem muito a ver, como tem a ver com todos nós Mas como você tem inclusive a história dos rios, né? Porque é o Encontro dos Rios, Lena Rios Tem tudo a ver, né? Bora dar uma volta aqui? Esse lugar legal demais Eu adoro vir aqui É aquela coisa que todo mundo que vem de fora a gente traz aqui Você não é de fora, mas a gente gosta de vir para cá, não é isso? É com você, meu filho, claro Quem duvidou, veja só como é que estou Andando bonita, vivendo bacana, para não dar o que falar Isso aqui lembra o que para você? Você vai me contar o que isso aqui lembra O que isso aqui lhe retrata O que é que volta ao passado Isso aqui é o Encontro do Zinho Esse lugar mágico Que é nosso Que é a Teresina, que é nosso Esse aqui é um dos mais belos cartões postais Nós temos na capital E tem uma coisa que me lembra muito esse local Toda vez que eu venho Me vem a memória Porque lá no Rio de Janeiro a Boate Flag Era a Boate mais cara do Rio na época Até hoje quem estiver vivo sabe disso E eu fazia um show lá dirigido por Torquato Neto e Taço de Castro Eu abri o show para os originais do samba com o Moçul e companhia Aí Torquato fez uma fala para mim Relacionada ao Cabeça de Cui, o Crispim O nosso Crispim que está ali Só Torquato Neto para lembrar Porque eu não lembrava não Aí era o seguinte O pescador Crispim foi pescar Foi pescar, certo Não conseguiu nenhuma piabinha Chegou zangado Chegou zangado A mãe perguntou Meu filho você não trouxe nada para a gente comer Ele agrediu a mamãe Ele pegou um osso de boi Tacou na cabeça da mãe que sangrou E ela morrendo ela foi e disse Filho, você para se salvar vai ter que engolir sete marias Aí o cara perguntou E aí? Eu disse bem, e aí é que o meu nome é Maria Eu vim falar que ele já comeu cinco ou seis Aí eu me mandei para o Rio de Janeiro No final de setecenta para setenta Que você estava na crista da onda Que o nosso Torquato Neto Já era da Tropicália Já era um grande sucesso E você lá no sul também nas paradas de sucesso Mas quando vocês iam ao Piauí Vocês iam para cá Ali para essas coroas que a gente está mostrando ali Essas coroas lindas aqui É, João da Cruz era pandeirista de sambão Um sambão, um grande sambão E quando a gente vinha, o Torquato gostava muito dele E eu também, Renato Piau É um grande interesse de piauí São dos três melhores do Brasil A gente chegava à noite Vinha para a beira do Rio Buti Sei, sei, sei Parnaíba Assoviava Para o canoeiro vir Para o canoeiro vir Ah, a história faz Mas era linda a história dele Aí o canoeiro vem, pega vocês Pega a gente Aí levava violão Cachaça acendendo o coco Ai, que delícia Ai, que delícia O peixe pegava lá, o peixe Olha só como é que era Lá a coroa gostava de a fria Tinha umas esteiras De carnaúba Que é bem geladinha Sim, sim, sim A noite, né? Sei A gente sentava nas esteiras Tocava violão Ia compor Dali saia composições maravilhosas, né? Maravilhosa Enquanto a gente estava compondo, cantando O pescador estava pescando Na mesa da coroa Aí ele botava duas forquilhas Com uma no meio Certo Pescava o peixe Abria Limpava Jogava um salzinho Jogava um salzinho Ia virando A gente ali Fazia uma fogueira, né? Uma fogueira, claro Ai, delícia Gente, a gente amanheceu o dia O povo calado se engasga na mesma emoção O gol que não sai parece que prende a respiração Um aperto no peito Cantora notável, intérprete maravilhosa Grande estrela da música popular brasileira Que é Piauiense E que a gente está contando a história para você O silêncio ao redor As mãos pelas calças Secando o suor A nega safada Fugiu com medo A dor se apaga A barradinha que nasceu No dia do aniversário de Teresina Uma sortuda, né? É, agora eu acho engraçado Nasci, eu cheguei para Torquato Neto Falei, Torquato, você é Teresina? Eu sou Teresina Eu nasci na avenida que vive Teresina Jatiri Vargas Então eu tenho tudo Minha Teresina, minha cidade é muito forte Então eu queria pedir que você fizesse uma música Em homenagem a Teresina Aí é quando ele vai E a única tristeza que eu tenho nessa música É que a Torquato compôs essa música Dois meses antes de morrer Nós estamos aqui num ponto mais alto de Teresina Para mostrar e para poder Teresina ficar aos seus pés A lua linda ali A gente aqui olhando Contemprando a minha cidade A nossa cidade de Teresina Eu tenho Teresina no meu coração É verdade Mas nesse momento aqui ela está aos seus pés E aplaudindo É o coração eterno O nosso coração Vamos cantar? Chapada do Curisco Mostrando as imagens lindas E contando a história dessa grande mulher Essa mulher que saiu do Piauí Desbravou o Piauí Fez sucesso lá fora Mas voltou para as suas origens É aqui que ela está Porque ela é daqui Teresina aos seus pés O Piauí aos seus pés Estou cantando aqui para mim A gente mostra nada demais Vou ficar aqui contigo Fazendo inveja a você aí do outro lado Bora lá Olha só Se eu disser que quero ir até O outro lado de lá Não me pergunte Não vou querer Falar As sete cidades mortas Sete pedras, sete portas No caminho da chapada Do Curisco de onde eu vim Meu lugar é minha vida Essa noite é tão comprida Tão antiga